e galera acho que o quarto vídeo esse né e ai que decepção mas é assim mesmo fazer o que faz parte pessoal eu fiz todo o trabalho de dois dias procurando conexão procurando todos os fiozinho lá na ligação na placa e só que eu fiz tudo isso com o pezinho da moto abaixado então a iluminação que ficou show de bola tem aqui a luz alta não estava funcionando o pisca do lado de cá o risco do lado de cá ele parou de funcionar provavelmente na hora que apertei os parafusos deve ter soldado a conexão desse lado aqui o fiozinho que eu tinha colocado só que vem o porém eu subi na moto quando eu desligo é quando eu ergo o pezinho aqui ó acontece quando eu abaixo o pezinho ergo o pezinho e abaixo o pezinho então por um lado os led funcionou né tá tudo funcionando assim bem bem legal cor verde azul meio que só que infelizmente eu sou dei na ligação do s aqui ó que é o pezinho então automaticamente hora que eu erguei o pezinho para ir andar de moto botar painel escuro igual e a hora que eu encostar moto ele vai acender poderia ser o contrário né mas infelizmente eu sou bem alguma ou no lugar errado eu devia ter procurado é um as desconexão com o pezinho erguido porque daí a hora que acendesse iria acender o painel é só oi mais pra frente eu vou tentar achar vou desmontar tudo de novo e tal e vou tentar achar as conexão certa ali pra fazer funcionar mas por enquanto eu vou deixar assim mesmo eu quase não sai à noite mesmo então não é mais para deixar funcionando e deixar bonita né mas infelizmente por um pequeno detalhe aí o painel infelizmente não ficou do jeito que eu queria pessoal mas mesmo assim se inscreve no canal deixe seu like curte esse vídeo aí compartilhe e se alguém tem noção de sabe aonde que é a solda pode deixar na descrição do vídeo aí nos comentários quer dizer e pra mim está ajudando aí então pessoal se alguém for fazer não faça naqueles dois pininhos que nem eu fiz aqui que os dois pininhos do lado direito para baixo que é o do s aqui que é do pezinho então fico por aqui meio decepcionado mas fazer o que faz parte falou pessoal galera até mais tchau tchau